Quando a gente fala sobre tecnologia de ponta, os primeiros países que vem em mente costumam ser os Estados Unidos, China e Japão. É claro que esses países estão na vanguarda tecnológica do mundo, mas o que pouca gente sabe é que o Brasil também possui centros de excelência para a produção e desenvolvimento de novos instrumentos em diversas áreas de conhecimento. No programa de hoje você vai conhecer algumas dessas tecnologias incríveis que ultrapassaram as fronteiras do nosso país e conquistaram o respeito dos cientistas ao redor do planeta. Oi pessoal, sejam bem-vindos a um Maravilhos da Tecnologia. O Brasil possui duas usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, entaladas no estado do Rio de Janeiro. Elas são responsáveis pela produção de 3% da energia consumida no país. A planta de Angra 1 entrou em operação comercial em 1985 e Angra 2 em 2001. Em uma usina nuclear, a energia é gerada pelo processo de fissão nuclear do urânio, que nada mais é do que a quebra dos átomos que ocorre dentro de um reator. Uma pequena pastilha de urânio enriquecido, do tamanho de uma bala, consegue gerar a mesma eletricidade que 22 caminhões-tanques de óleo diesel. Como ele é muito denso, uma pequena quantidade produz muita energia. Sirius, a estrela mais reluzente do céu noturno, também dá nome ao acelerador de partículas que fica na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. O equipamento gigantesco, quase do tamanho do estádio do Maracanã, tem 518 metros de circunferência e área de 68 mil metros quadrados, ocupando uma zona rural no campus do CNPEN, o Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais. Comparado a uma fábrica de luz, o Sirius é a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no Brasil. Um anel de 518,4 metros de circunferência e mais de mil ímãs conseguem acelerar feixes de elétrons na velocidade de 1,07 bilhão de quilômetros por hora, próximo à velocidade da luz. Cada elétron atinge uma energia equivalente a um choque de 3 bilhões de volts. Muita coisa, hein? Essa luz sincroton funciona como um poderosíssimo raio-x, capaz de analisar rapidamente a estrutura interna de materiais orgânicos e inorgânicos. O Sirius é considerado o melhor acelerador de partículas do mundo, porque os fótons estão concentrados em uma área menor, gerando um brilho muito mais intenso. Quando o assunto são lançamentos espaciais no Brasil, o CEA, Centro Espacial de Alcântara, lá no Maranhão, costuma atrair os holofotes. Apesar de não comportar lançamentos de grande porte, como aqueles que levam naves a outros mundos ou astronautas à órbita, a base foi construída em uma localização extremamente privilegiada para tipos específicos de lançamentos orbitais. As instalações ficam em uma região ao sul da linha do Equador, que permite até 30% de economia de combustível em determinados lançamentos espaciais. Além disso, o CEA tem também as vantagens de ficar em um local de baixo tráfego aéreo e com boas condições meteorológicas, atraindo o interesse de outros países, bem como de empresas privadas. As empresas Hyperion, Orion AST e Virgin Orbit dos Estados Unidos, além da canadense C6 Launch, foram as primeiras companhias privadas a fechar parcerias para usar o CEA. Agora, as quatro escolhidas avançam para negociações de contratos, para que, futuramente, elas possam fazer lançamentos orbitais e suborbitais partindo da base do Maranhão. Bem bacana, né? O Brasil é um solo, ou melhor, um espaço fértil para a produção de aviões. A maior prova disso é o sucesso da Embraer no exterior, com a fabricação de equipamentos aeronáuticos de última geração e com o volume de vendas que a coloca no posto de terceira maior fabricante de aeronaves comerciais do mundo, atrás da pena das gigantes Airbus e Boeing. Com sede em São José dos Campos, no interior de São Paulo, a empresa é uma das mais modernas e avançadas do planeta. Além de aviões, a Embraer também aposta todas as suas fichas na fabricação de carros voadores. A aeronave elétrica de pouso e decolagem vertical é um equipamento bem diferente de um avião ou um helicóptero. O protótipo da IVE, braço da Embraer para soluções em mobilidade urbana, possui uma configuração exótica, com dez motores elétricos, sendo oito deles para permitir a sustentação vertical e outros dois para o impulso horizontal. Mais futurista, impossível. A história da Fundação Oswaldo Cruz, popularmente conhecida como Fio Cruz, começou em 25 de maio de 1900, com a criação do Instituto Soroterápico Federal na fazenda de Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro. Inaugurada originalmente para fabricar soros e vacinas contra a peste bubônica, hoje ela é uma das instituições científicas mais respeitadas do mundo. Além da produção de vacinas de alta complexidade, a Fundação também incentiva projetos de inovação em ciências, como a produção de bioinseticidas, medicamentos, kit para diagnósticos de doenças e equipamentos usados em sistemas integrados de saúde pública. Uma coisa que pouca gente sabe é que o Inmetro faz muito mais do que verificar se um brinquedo ou equipamento é seguro ou não. O órgão é um centro de pesquisa bastante atuante que trabalha no desenvolvimento de vários projetos de última geração. Por exemplo, recentemente, um nanoscópio equipado com uma nanoantena ótica que permite compreender a estrutura que torna o grafeno um material supercondutor O equipamento, criado em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, usa a luz para analisar o rearranjo de átomos de carbono nas folhas de grafeno, proporcionando a observação de imagens em escala nanométricas ou um bilhão de vezes menor que o metro. Além disso, o Inmetro vai construir o primeiro laboratório privado do país para ensaios com baterias para carros elétricos. O prédio que deve entrar em operação em 2023 será instalado no Parque Tecnológico de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E aí, você sabia que o Brasil tem tantas tecnologias de ponta sendo desenvolvidas por aqui? Você se lembra de mais alguma? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Duas vezes por semana você vai encontrar aqui equipamentos impressionantes que parecem ter saído dos filmes de ficção científica, mas que são apenas o resultado de muita pesquisa, inventividade, ousadia e, por que não, de muita maluquice também. O Maravilhas da Tecnologia é um canal novo, então não se esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que adora esse tipo de assunto. Ah, e é claro, ativa o sininho das notificações para receber aquele aviso esperto sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Combinado? Então até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!